O que é o uso de buscadores? E quando alguém perguntava, candidato do partido tal, apareceu o nome dele, que era de um outro partido. Era um contrato feito lá. Nós, inclusive, queremos evitar que isso aconteça quando a gente exige informações, quando citam partidos, candidatos, coligações, porque, na minha impressão, isso não é legítimo. Poderia até não ser ilegal, mas não é legítimo. Quando o cidadão pergunta quem é o candidato do PCdoB, tem que falar Orlando Silva, não pode falar o candidato do DEM. Então, eu diria assim, nós não miramos na eleição, mas, evidentemente, como é uma lei geral, que vai impactar em toda atividade dos que utilizam redes sociais, ferramentas de busca e serviços de mensagens, pode ter um impacto na eleição, sim. Há, inclusive, a previsão, sobretudo na requisição de informações. E nas regras de impulsionamento, há temas que podem ter repercussão na eleição, sim. Música Música Tchau, tchau.